Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer estrogonofe de frango e antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha e vamos para cima. Gente, aqui eu tenho cortado dois dentes de alho, uma cebola, um tomate, tem um peito de frango, meio copo de molho de tomate, creme de leite, ketchup e mostarda. Vou colocar aqui um fio de óleo, vou colocar a cebola e o alho para dourar. Enquanto isso, vou aqui temperar o frango, vou colocar suco de um limão. sal, um pouquinho de açafrão, vou acrescentar o frango, vou acrescentar o frango, vou deixar ele cozinhar um pouquinho. Aqui é o meu frango, ele já cozinhou um pouco, agora eu vou acrescentar aqui o molho de tomate. Encher um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de ketchup. Pode ser a gosto aí. Seguida, mostarda. Gente, aqui eu não vou colocar o champignon, porque é opcional, né? Se você não gosta, você não coloca. Então, no meu, eu não vou colocar. Seguida, eu vou colocar o creme de leite. Esse é o resultado do estrogonofe. Ficou pronto, gente. Olha só que delícia. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL